Chegamos aqui na concentração do pedal da praia, Chagas Bike, todo mundo uniformizado Aí junto CD, Chaguinha, Edna e é nós, vamos que vamos Chagas Bike e é isso aqui Aí a Speed, um ponto de bala, tem outro Speed ali pra nós esticar E é isso Começando agora o pedal da praia, são 1h10, se eu não me engano, acho que é, deixa eu ver aqui 1h07, tá, 1h07 e a gente já vai por aqui na estrada em direção a Flores Vamos gravando tudo por aí Vamos ver o que é que vai rolar por aqui Primeiro pneuzinho furado já Primeiro pit stop É não? Primeiro pit stop É isso aí Aí batatinha Batata show E aí bora? Bora Vicente Nery Vamos lá né Cuida Bora Vamos lá, esperar aqui pra gente continuar A gente tá aqui na estrada que vai de Flores até a BR Olha a visão que eu tenho Tá vendo as duas luzinhas vermelhas com lá Junho CD e batatinha São quase duas da manhã Na madrugada A gente tá aqui nesse breu absurdo A lua tá aqui do lado Em cima É, chegamos aqui em jardins e aí agora a gente vai pra Russas Aqui é onde tem a entrada do perímetro né Ah, entendi É, tô vendo ali Estamos passando aqui da entrada do perímetro do tabuleiro de Russas E agora a gente tá indo direto pra Russas 7 Pra pegar a entrada de Taisapa Aqui vamos Passando aqui na BRF de Russas Já dá uma paradinha Se hidratar, tomar um café Comer uma bananinha pra evitar A cãibra Vamos que vamos 33 33 Buraco 33 Km Vamos dar uma paradinha agora É o docinho a bananinha aqui ó Docinho a bananinha Cuida menina Se hidrata Então não chega não Não é não Chaguinho? Colocinho aí é uma bananinha, todo mundo enchendo aí as garrafas Estamos quase chegando aqui no trevo de Taisapa E o sol já tá vermelhando por acolá Começando a... são 4h30, 4h32 eu acho A gente já andou 59 km Não sei se vai dar pra ver aí 59 km Tá, indo pro 60 São 110 até lá, então vai faltar uns 50 aí Que eu espero que seja de menos subida Então é isso Vamos aqui Se o sol tiver nascendo a gente grava pra todos E aí E aí E aí E aí 10 quilômetros de kaitai saba mais 30 aí o chão todo vai dar uns 40 é né a 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 o a a a a a a a a e depois a gente continua pra Aracati é, meus queridos tamo aqui, tamo em Taisaba e falta 30 pra Aracati, aliás 15 pra Aracati e mais 15 pra Majorlânia é lá o nosso ponto final vamos fechar aí 110 km então tô bem fisicamente, assim um pouco cansado, claro, normal mas é formigando tudo, assim formigando mão, formigando perna e tudo mais gravando aqui o depoimento vai soltar no vídeo depois olha o Chaguinha bora passagem molhada de Taisaba coisa linda coisa linda aqui outro lado aqui espetáculo espetáculo coisas que a gente só vê quando se dispõe a acordar cedo sair assim no meio do mundo que a gente só vê e que a gente só vê se não vê as minhas e que a gente só vê não que a gente só vê que a gente só vê Bora! Chega na Imagem Orlândia, menino! Ela está só 25. Vamos que vamos! Vou botar, meu chapa. Oxi, o que é isso? Vou tomar um açucarzinho... É estranho. Já comi um docinho? Já. Já comi metade do saco de doce. Bora, bora, Chaguinha. Bora, Edna. E aí, bora? Só 19. Só 19km. Eu tenho que passar. Eu tenho que passar, senão eu paro. Vou tirar. Vou tirar. Vá. 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 Aí você me quebra Missão Majorlândia, meus queridos Chegamos Chegamos aqui Chegamos, vamos que vamos Chegamos